Eita, fim de tarde de Joara Aí, ó Preparando as coisas aqui pro Leilão Show, show, show de bola Moçada animada Preparado, Nando? Preparado? Preparado demais, preparado e animado Preparado e animado E aí, churrasqueira Yara? Todo mundo pronto? Vai ter churrasco do bom? Muito churrasco Eu quero é ver Eu quero é ver E o homem do telão? Como é que vai estar o telão? Show? Caraca, a gente Se depender de boa vontade vai, né, Nino? Vai, vai lotar Com certeza Opa! Garganta afinada, Leiluera? Quase no jeito Quase no jeito? Tudo ok, Nino? Tudo ok Como é que vai ser? Vamos cuidar o pessoal, né? Pro leilão de Demir Esse leilão é um pro hospital de câncer de Cuiabá, do Mato Grosso E vamos fazer a nossa parte, a nossa contribuição aí Condudar a população de Juara em massa Para que possa Estar enviando lá uma certa quantia Que possa estar favorecendo pessoas que realmente precisam E o pessoal de Juara É só chamar que vem, né? Juara é diferenciado, né? Juara é Juara Como eu dito, que sem dúvida nenhuma vai estar todo mundo aí Se Deus quiser Como diz o Paulo O melhor de Juara é o Juarense, né? O melhor de Juara é o Juarense, sem dúvida Obrigado, Claudão Falou, abraço E aqui Olha o que tem O barzinho, é um barzinho só? Um barzinho Olha pra mim aqui, olha pra mim pra falar Aqui é o barzinho que o Lions vai tomar conta aí, né? Os companheiros vão estar aí dentro, servindo o pessoal Cerveja gelada O pessoal do Cicobi vai ajudar ali na bilheteria 11 companheiros do Cicobi Mais 17, 18 companheiros do Lions E mais alguns voluntários, né, Paris? Esse Lions Não tem mais festa sem o Lions, né? Está em todas, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus Paulo, se depender de equipe Parece que já está juntando Na sexta-feira Está juntando nego aqui Com vontade de trabalhar, né? O time aqui está ficando Porque daqui está começando o treino bem Então vai ficar todo mundo bem preparado Dizem que bastante gente Não vai nem beber hoje e amanhã Só para beber domingo aqui Meu Deus do céu Comer também não, né? E não vai nem gastar dinheiro É para gastar tudo aqui Legal O Ademar falou do Cicobi Mas o Cicrédio também vem ajudar Cicrédio também está Com a equipe já dando lá Vendendo ingressos Trabalhando forte, forte Então bora que vai dar certo Aí, ó Beleza Esse é o pessoal que está aqui No local do leilão Laço e abraço E ali o pessoal que está trabalhando Batendo martelo Seu Sebastião A turma aí Arrumando Iluminação Reformando Pintando Limpando Está tudo arrumado Vamos embora, moçada Vamos comprar o convite aí E aí